Fala galera, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal, pessoal. Nesse vídeo vamos desembrulhar aqui um presentinho que a NVIDIA deu aqui pra mim, pro nosso canal do YouTube. Eu que tive meio subida esse final de semana da live do Instagram, eu dei um pulo em São Paulo, eu fiz um bate e volta e aproveitei e peguei esse pacote aí na casa de uma grande amiga. Porque é o seguinte, né? Esse aqui seria um pacote que seria enviado aí para algumas pessoas mais próximas ali, com a NVIDIA, entre outras coisas. Só que não iria rolar porque o Correio tava em greve, mas como eu tinha que dar um pulo em São Paulo, acabei aproveitando então e buscando esse pacote aí que era pra mim. Vamos lá então, vamos abrir isso aqui pra saber do que se trata. Olha só, pessoal, tem lacinho aqui, que maravilha, hein? Que chique, né? Coisa gostosa isso aqui. Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre o que que tá rolando, né? Que seria basicamente ali o Ultimate Countdown, pessoal. Então, vamos dar uma olhada aqui no que que é. Lacinho fora, tá lacradinho, ó, com esse adesivo aqui da NVIDIA. Tirar aqui, não vai ter jeito, tem que rasgar o adesivo, hein? Olha só, nossa, o que que é isso aqui? O que será que é isso aqui? O que será que é isso aqui? Cara, que caixinha bonitinha, velho. Olha isso aqui, gurizada. Que caixinha bonitinha. Olha só, que teteuzinho, né? Bom, vamos ver o que tem aqui dentro. Olha só, não é placa de vídeo, mas... Deixa eu ver aqui, nada, né? Não é placa de vídeo, mas eu já vejo uma das coisas aqui que eu mais gosto. Camisetinha, galera. Camiseta. Puta, eu gosto das camisetas, hein? Quem me conhece um pouquinho sabe como eu gosto das camisetinhas aqui, hein? Olha só. Hum, que maravilha, ó. Que coisa mais bonita. Olha só. Que coisa mais bonita isso aqui. Camiseta da NVIDIA que eu adoro essas roupas aí, é, das nossas empresas de tecnologia, seja quais forem. E aí, alguns mimos aqui. Olha só. Guaranazinho. Tem aqui um ursinho de ouro, né? Aqueles gomites, né? Aquelas gominhas. Um Kit Kat. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é um crime, é um crime isso aqui, mas é bom, hein? E olha só. Antes da gente abrir isso aqui, temos aqui uma pipoquinha de micro-ondas embalada, né? Nesse papel aqui que tem o formato, então, de uma explosão, né? Do Big Bang aí, quem sabe? E aqui um folheto realmente. Olha só. Ultimate Countdown, pessoal. 21 dias, 21 anos de NVIDIA. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito por aqui. Contagem regressiva definitiva. Dia 1º de setembro daremos início à nova era nos games com uma transmissão especial apresentada pelo CEO da NVIDIA, Jensen Huang. Obrigado por ter curtido conosco todos os nossos últimos 21 anos em 21 dias, usando a hashtag Ultimate Countdown. Para deixar você preparado para o nosso evento online, mandamos um kit especial. Esperamos que goste. Para assistir o evento é só escanear o QR Code aqui do lado. Então, pessoal, o que está acontecendo é o seguinte. 21 anos de NVIDIA e vai ter aí, hoje é dia 31 de agosto, vai ter aí no dia 1º de setembro. Vai ter no dia 1º de setembro, então, uma transmissão para fazer aí vários anúncios sobre algumas coisas da NVIDIA. Imagino que muitos de vocês já devem ter ideia do que a gente está falando aí, né? Novas placas de vídeo. Vamos descobrir e juntos, tá bom? Esse vídeo eu quero chamar vocês para a live que nós vamos fazer amanhã no Facebook. Eu vou passar para vocês certinho o horário no Instagram, nos stories também, com a rasta para cima para que vocês possam acessar o link da live. E nós vamos assistir essa live de anúncios da NVIDIA juntinhos lá na live do Facebook, beleza? Depois eu vou recortar isso aí e vou postar os melhores momentos aí aqui no nosso YouTube, tá bom? Mas então, basicamente, é isso aí. A NVIDIA mandou um kitzinho para a gente, literalmente, sentar e assistir aí a apresentação com os anúncios. Tem até pipoquinha, hein? Vamos nos armar aí para isso. Isso aqui não tem nada de mais, né? Achei que fosse até uma carteira de adesivos, mas não é. Então, esse é o kitzinho que veio e até uma vestimenta aqui para a gente poder, então, acompanhar essa live. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual é a expectativa de vocês aí para o que está por vir? Vocês estão ansiosos aí para a nova série de placas de vídeo? O que vocês esperam, tá? Se a gente for pensar na geração anterior, galera, o que acontece? Sempre há um salto de desempenho interessante, tá bom? Vamos lembrar lá atrás, quando teve, por exemplo, a comparação entre GTX 780 Ti contra GTX 970. Até na época teve uma polêmica da 970, com aquele negócio de 3,5 GB de RAM, mas enfim. Isso já é coisa do passado, mas o que eu quero dizer? Uma 970 tinha basicamente o desempenho de uma 780 Ti. Depois, mais para frente, uma GTX 980 tinha basicamente o mesmo desempenho de uma GTX 1066 GB. Quem lembra disso? E a 980 Ti tinha aí o desempenho basicamente de uma 1070, tá? Ou até uma 1070 Ti. Então ficava mais ou menos nessa situação. O que era topo de linha acaba se tornando mid-range, né? A gente fala assim, uma placa intermediária, assim, por dizer, em termos de desempenho. Então o que a gente pode esperar? Supondo que a NVIDIA... Eu não sei ainda, tá? Eu não peguei essas informações com ninguém. Eu só estou lembrando do passado e tentando trazer agora para o futuro essa questão de desempenho. Supondo que a NVIDIA mantém esse mesmo padrão de sempre, a gente pode esperar, quem sabe, uma 3070, se assim for o nome dela, com o mesmo desempenho, ou bem próximo de uma 2080 Ti, consumindo menos, né? E óbvio aí que uma 3070, a placa intermediária, se a gente for pensar em preço, hoje seria o mesmo preço de uma 2070 Super, que está na casa de 3.500 reais hoje, por causa de pandemia e a coisa toda. Então as coisas tendem a ficar muito interessantes e a gente vai descobrir tudo isso amanhã, galera. Amanhã, dia 1º de setembro, aqui no Ultimate Countdown, aí. Vamos descobrir isso juntos, porque com certeza a NVIDIA vai ali dizer nos seus slides, na sua apresentação, essa questão de desempenho dessas placas, né? Até que ponto se equipara uma 2080 Ti com a placa da geração nova. Outra coisa, pessoal, quem está esperando para comprar as placas novas, vai ter que esperar um pouco mais de tempo. Por quê? Primeiro vem as topo de linha, como sempre foi, sempre foi assim. Quem não lembra da 2080, 2080 Ti? Foram elas que apareceram primeiro, né? Então, primeiro vem as topo de linha, aí lá para o ano que vem, lá para março, maio, que aí vai vir ali, quem sabe uma 3060, coisas do tipo, tá bom? Mas, de qualquer forma, vamos assistir essa apresentação amanhã, porque promete bastante, vai ser bem legal aí, realmente. E uma coisa que eu quero saber também, que eu não sei, eu não perguntei nada para ninguém, tá? Isso é tudo chutômetro meu. Eu quero saber como vai ficar o RTX. Será que agora, na hora que a gente ligar o RTX, a perda de desempenho vai ser mínima, se houver? Então, eu estou muito ansioso para ver o que a NVIDIA vai fazer com os Tensor Cores. Mas não só para isso, eu quero falar para vocês. Como vai ficar o NVENC agora? Para quem não sabe, o NVENC é o codec que está dentro das placas de vídeo NVIDIA, que a gente usa para fazer live ou gravar gameplay, gravar vídeos, etc. Usando o OBS, o programa OBS ali, de stream, né? Como será que vai ser o NVENC? Hoje o NVENC de uma placa de vídeo Turing, que seria a série 20, ou o 1650 Super em diante, a 1650 não, fica de fora desse NVENC, mas melhor, equivale a x264 no Fast, ou seja, no Medium, perdão. Ou seja, a qualidade de imagem é muito boa. Será que a NVIDIA vai melhorar até isso? Para a gente poder fazer live stream com mais qualidade ainda? Estou bem ansioso para ver isso aí. Amanhã muita coisa promete, né? Muita coisa vai acontecer amanhã. Então, entre na live, acesse o meu Instagram, segue por lá, cola nos stories que eu vou postar. Então, arrasta para cima quando a live e a apresentação começar. Beleza, pessoal? É isso, então. Ah, um outro anúncio que eu quero fazer para vocês. Nos próximos vídeos, no decorrer das próximas semanas, vão ter muitos vídeos assim, como se fossem vídeo-aulas. A gente está testando um projeto novo aqui no canal e eu espero que vocês gostem. Vão sempre passando feedback e fiquem atentos aí aos links na descrição desses vídeos, porque a gente vai recolher o feedback de vocês por aí, beleza? Então, é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê em uma próxima. Grande abraço e até mais. Bonitinha, né? Eu gostei. Gosto essas camisetas, que delícia, ó. Olha que legal, cara. Olha só o tanto de placa de vídeo que tem aqui. Coisa gostosa, né? Agora, automaticamente, eu já tenho mais FPS e estou overclockado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto